Ainda neste ano, três cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo, além de Natal no Rio Grande do Norte, já terão disponível o 5G. Em entrevista ao programa de Rádio a Voz do Brasil, o ministro das Comunicações antecipou ainda que as próximas cidades a terem a tecnologia vão ser São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O que irá acontecer quando a internet de alta velocidade a 5G for implantada no país? O leilão, que vendeu 85% das faixas de frequência, arrecadou mais de R$ 47 bilhões no mês de novembro e fatiou o mercado entre várias empresas de telecomunicações. O ministro Fábio Faria explicou como serão as operações. A gente colocou que até o ano que vem, todas as 27 capitais, até julho, teriam que ter o 5G já em operação. Algumas operadoras já vão começar em outras cidades, como Algar vai ter o 5G em Franca, em Uberaba e Uberlândia. A gente vai colocar, junto, em parceria lá com a Brisanet, vai ter um 5G degustação em Natal, no Midway. A Tinho, por exemplo, conversei com eles esses dias, com o presidente da Tinho, falou que já vai colocar também full em algumas cidades, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, até julho do ano que vem. Esse novo Brasil, que virá após o 5G, contrasta com um país que ainda tem dificuldades no acesso da internet 4G. No Brasil, hoje, nós temos 39 milhões de pessoas sem internet. Então, nós temos hoje um desafio que é, primeiro, conectar essas pessoas. Por isso que a gente fez um leilão não arrecadatório e nós mapeamos o Brasil de duas formas. Primeiro, 5.570 municípios. Todos eles receberão 5G. E depois, nós fizemos um estudo profundo com a Anatel e descobrimos que nós temos 9.800 vilas, comunidades, comunidades rurais, que não tem internet. Então, a gente vai levar o 4G para todas as comunidades. Enquanto as grandes cidades já vislumbram a internet do futuro, nas pequenas cidades, a falta de conexão era um empecilho até mesmo para as crianças estudarem. A gente está levando o Wi-Fi Brasil para lugares que não tem internet. A gente já fez isso em 15 mil pontos. Desses 15 mil pontos, mais de 10 mil pontos são para escolas rurais. Mapeamos mais 14 mil, que está faltando. A gente está levando para as escolas. Estamos buscando parcerias com empresas de satélite exatamente para a gente acelerar esse processo. A nossa meta é chegar aí no final do primeiro semestre do ano que vem, sem nenhuma escola rural, mas sem internet.